muito bom dia amigos e amigas do meu canal canal caminhoneiro amigo é pessoal olha o tempinho tá chuvoso né aqui em sorocaba e como falei pra vocês né vamos ali pra trocar o para brisa do carro que já chegou o cara acabou de me ligar e eu tô indo pra lá e essas manchas aqui né pessoal tem que dar um jeitinho de arrumar um funileiro para mexer porque isso aí foi devido a abertura do capô né que bateu no vidro amassou e fez essas manchas aí já faz um tempinho então tá desse jeitão aí certo pessoal são 11 horas 20 minutos hoje é 30 de maio de 2021 e vamos lá vamos lá no cara do vidro lá para trocar esse para brisa certo vou colocar o suporte aqui para posicionar a câmera aqui o celular beleza galera vamos saindo aqui pessoal vamos lá então e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pois é galera Hoje é segunda-feira Amanheceu chovendo Amanheceu chovendo por aqui Na cidade de Sorocaba Mas tá bom A chuvinha faz parte Última segunda-feira Do mês de Maio de 2021 Amanhã já é Primeiro de junho É, amanhã é primeiro de junho de 2021 Vamos aqui na avenida Ipanema Aí vamos ali No rapaz do vírus Vamos lá, vem comigo Aqui Vamos lá Vamos lá. Estamos chegando ali, depois do terminalzinho a gente volta, sentido centro, né? Ela fica aqui, do lado esquerdo aqui, bem perto dessa plaquinha aqui, de ônibus. A Fiorino passou no vermelho, bem desse jeitão. A gente retorna aqui próximo à casa do cidadão, né? Semáforo aqui tem de monte. Deixa eu ver aqui, ó. Alto vidros Ipanema. Já vou colocar aqui dentro, né? É isso aí, ó. Chegamos aqui, galera. É isso aí, pessoal. Estamos aqui já, ó, no Alto vidros Ipanema. Já cheguei aqui, ó. O carrão tá aqui já. Só aguardando aí a galera terminar os outros carros. E daqui a pouquinho vai começar a mexer aqui, né? No para-brisa do meu aqui, ó. Certo, pessoal? Estamos aqui no aguardo aqui. É isso aí, ó. Rapaz, já veio. Já começou aqui, ó. Certo. 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 Isso aí é o processo galera, a troca do para-brisa quebrado. Vamos tirar o quebrado agora, chega sem fumaça lá do... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí é o processo da troca do para-brisa do Fox aqui galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O para-brisa é colado pessoal, por isso que dá um trabalho aí para tirar. Quando é na pressão é fácil. Esse para-brisa foi trocado aqui com vocês mesmo da outra vez. Vamos lá. 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 Olha aí galera. Vamos lá. 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 Olha aí ó. Isso aqui é a cola que estava colando o outro vidro lá. vai lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. O vidro está ali. Daqui a pouquinho eles vão colocar ele ali. Ele vai passar cola agora, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O vidro negro já foi colocado, né? Agora é só aguardar. Devido ele ter sido colado, né, pessoal? Tem que dar um tempinho aqui. Vamos lá. Passando um pano no vidro para tirar um pouco as impressões que fica, né? Vamos lá. 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 no poste lá da Cacombe dele. Ai, ai, ai. Vamos lá, pessoal. O cara foi sair de ré aqui, não viu o poste, bateu no poste aqui. O cara da Cacombe. Isso aí, pessoal. Doze horas, dezessete minutos, né? O parabris aí já foi trocado, como vocês viram aí. Agora vamos pra casa, né? Só não vou poder andar com ele muito longe, tem que ficar parado pelo menos umas duas horas. Então, vamos pra casa e aguardar essas duas horas. São doze horas e dezessete minutos. Só vou poder mexer nesse carro lá por umas três horas, mais ou menos, pra poder andar com ele. Ele colocou umas fitas aqui no para-brisa, né? Pra eu poder... Chegar em casa. Vamos lá. Avenida Ipanema. Bora de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, vou encerrar nesse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês aí do canal, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo galera. E aí